A CIDADE NO BRASIL Estou tirando, quero ver se aparecer a moça que eu queria que passasse na foto também. Poucas vezes na vida eu vejo pessoas tão lindas assim, pessoalmente. Eu queria ir lá na fonte. É uma rocha, peça, 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 peça. Ah não, sim, é peça. Estou bom. Passou ela bem de frente, né? É uma miragem. Não existe aquilo, não é? Eu estava bêbada. Parar com essas assombrações que eu vejo lá. Ah, isso sim. São Gonçalo, Niterói. Pula, mãe. Para a moça, a gente canta, está até passando mal. Eu gosto só de moça bonita. Moça bonita não, tem algum de moça bonita. Eu só gosto de moça encantadora.